Mesmo com seus ciúmes, mesmo com seus costumes Difícil é de aceitar, aceitei estar do seu lado É, prometi me adaptar As suas palhaçadas chegando como quem não queria nada Conseguiu me conquistar, mudança em você É, conseguiu me convencer a ficar E com alguns momentos sentimos saudades Por orgulho não confessamos a verdade Fizemos burradas, voltamos atrás Foram tantas mandadas que já me lembro mais Enfim, quando tô com você não retorno comigo E eu espero que seja sempre assim Que o nosso amor seja louco E que a loucura nunca tenha fim E o seu sorriso humilde Que és tanta paz Já imagina o bem que sempre faz E o quanto odeio ver você atravessando a porta E sentindo que pouco se importa E eu só quero uma tarde com você Um sofá, um cobertor, uma TV Te abraçar e esquecer o mundo lá fora E é só você que eu quero agora E o seu sorriso humilde E o seu sorriso humilde